Música Hoje eu recebo o Euro Magalhães, presidente da Sociedade de Orquidófilos de Belo Horizonte, que essa semana abre a 62ª exposição de orquídeas no Minas Centro. Mês de maio é o mês de floração das orquídeas, essa data tem a ver com a floração ideal para fazer a exposição, Eurus? Sim, as orquídeas, essas plantas dessa grande família das orquidáceas, elas têm por característica a floração em uma vez por ano. Então, cada vaso, cada planta dá a flora uma vez por ano. E é variável, existem algumas que florescem no mês de fevereiro, outras no mês de março, e assim por diante. Nessa época, agora, no fim de abril, início de maio, é a época da floração da catilha valqueriana. A catilha valqueriana é uma planta típica aqui da nossa região, Minas Gerais, o nordeste, o centro lá de São Paulo e o noroeste de São Paulo e Goiás. Mas, o pico de floração dela é nesse começo do mês de maio. É por isso que é feita a exposição, aproveitando este momento. E como o Belo Horizonte é visto aí no mercado nacional? Nós somos aí recordistas na produção das orquídeas? Não, ainda não. Nós estamos caminhando nesse sentido. Mas, o Minas Gerais tem uma característica no que diz respeito à orquídea, de ser um centro de muita variedade, de muita variedade de espécie, muito procurada. Por exemplo, aqui você trouxe vários tipos. Você pode dar uma rápida explanação para a gente do nome, as características, o que diferencia uma da outra? Todas as plantas aqui, elas foram produzidas em laboratório. Também temos as plantas chamadas plantas híbridas, que já são um produto de cruzamentos entre espécies e entre gêneros. Tudo bem. Aqui, presente aqui, nós temos a catilha valqueriana. É uma planta... É, isto. Ela é uma planta, assim, é uma espécie natural, então é uma planta muito típica. E elas, as que aqui estão, como eu disse, elas podem até ser encontradas na natureza parecidas com elas. Quais são as mais raras? A orquídea... Falar orquídea rara hoje em dia é uma temeridade, porque com o desenvolvimento da capacidade de clonagem, que é feito com tranquilidade em lá nas orquídeas, que nós chamamos de meristemagem. Então, com isto, você tendo uma orquídea única e, assim, resolvendo reproduzir, até porque é interessante comercialmente, daí há dois anos você tem centenas de milhares da mesma planta, exatamente. Então é possível para qualquer um ter orquídeas em casa, com tranquilidade? É, nesse sentido que a orquidofilia tem dado um passo de qualidade fantástico. Há cerca de 40, 30 anos atrás, a orquidofilia era um esporte muito elitizado, muito... era coisa de milionário. De maluco. De maluco e de milionário. Porque qualquer planta, ela tinha um custo de aquisição muito alto. Com o avanço dessas pessoas que produzem as plantas, desses, na verdade, são o pessoal dessa área de agronomia, com os avanços, então facilitou-se demais a reprodução, a simbiótica por clonagem, a reprodução por semente e o cultivo. Essa lilás, isso aí é um híbrido também, agora é um híbrido de, assim, de planta estrangeira, de planta estrangeira para a gente da Colômbia e Venezuela. Esse é um híbrido da Skinnery, é muito interessante, é uma potinara. Essa planta aqui está um pouquinho desarmada, isso aí é porque ela foi submetida ao estresse de calor. Isso aqui é uma planta estrangeira, é colombiana, isso aqui é uma catileia triânea. Ela é muito bonita, ela tem uma tonalidade linda no tubo do labelo. Ele tem um gema de ovo, é característica dessa espécie. O Marco Aurelio vai, assim, mostrar uma... uma... nós vamos chamar assim de um envasamento. Não é plantar, é o envasamento de uma orquídea, com os cuidados que devem ser tidos. Eu gostaria só de, assim, na oportunidade de insistir, o tipo de orquídea não é difícil, não é complicado, exige apenas um pouquinho de abnegação, um pouquinho de perseverança. É toda, assim, aquela mística de que orquídea é coisa difícil, é coisa cara, basta ir na exposição para ver que não é. É, e todos esses outros segredinhos, mais detalhes, você pode conferir ao vivo na 62ª exposição de orquídeas de Belo Horizonte, que acontece no Minas Centro, neste final de semana, sábado e domingo. O Marco Aurelio vai nos ensinar o passo a passo para você montar uma orquídea em casa. Nós vamos envasar uma orquídea, que é uma catileia casqueliana, que é uma planta da Colômbia. ela foi cortada de uma outra planta, que estava saindo para fora do vaso. A gente faz a muda sempre, no mínimo, com quatro folhas, quatro bulbos, para poder ter uma muda forte. O essencial, ela é, após envasada, ela é toda limpa, o antigo, retira-se o antigo substrato, poda as raízes velhas, e toma muito cuidado com essas novas raízes, que são a força da planta. A sequência, primeiro, um vaso que tenha uma boa aeração, e tenha uma boa drenagem, que são esses vasos próprios com furo. E nós fazemos, no fundo, o dreno, que normalmente aqui está sendo usado, o isopor, que é o isopor de embalagem, que é o isopor mais rígido. Nós podemos pôr um terço do vaso de isopor, pode usar pedra, como pode usar caco de telha também. O passo seguinte, quando vai se trabalhar com as ferramentas, nós usamos um pequeno maçarico para se fazer a esterilização, para quando cortar uma planta que pode estar com algum fungo, alguma bactéria, nós podemos transmitir para a nova planta a doença através disso. Então, o maçarico é essencial, pode também se fazer isso no bico do fogão, no bico do fogo. Então, nós vamos passar para o seguinte, o passo, nós temos aqui o substrato. Esse substrato já veio pronto, é feito com chips de coco tratado, industrializado, pedaços de carvão para evitar lesma, o carvão é muito bom para afastar lesma, caracol que ataca as orquídeas, e colocamos também alguns pedaços de casca de pinos, que é muito bom para esse tipo de orquídea. Nós colocamos a primeira parte no vaso, colocamos cerca de mais um terço, mais ou menos, deixamos faltando uns dois dedos para completar. Aqui também foi colocado, eu costumo usar, cada orquídeo tem a sua receita, eu costumo colocar aqui um pouco de cinza. A orquídea vai ser colocada da seguinte maneira, onde tem a nova gema e as novas raízes, ela vai crescer sempre nesse sentido. Então, nós vamos encostar a parte velha bem próximo ao canto do vaso, essa orquídea foi bem molhada, para as raízes não quebrarem, para ela ficar flexível, e o importante agora é a fixação da orquídea. A orquídea não pode ficar bamba, porque senão ela vai querer se fixar e vai gastar toda a energia procurando se fixar e vai atrasar, retardar o desenvolvimento dela, a floração. Para isso, primeiro nós colocamos uma estaca no vaso e vamos fazer uma amarração. a fixação é feita com essa garra. Exatamente, nós fazemos com essa garra e uma segunda depois, para dar maior sustentabilidade ao orquídeo. Isso é muito importante, para que ela ganhe tempo no desenvolvimento, ela se sente firme. E nós já deixamos essa aqui, ela já está uma boa parte. Viu, né, gente? Nada de tirar o bambuzinho da orquídea que você ganha. Bom, já vi muita gente fazer isso, ela está atrapalhando. Nós vamos fazer novamente uma amarração com o fitilho para ficar mais firme. Nós vamos passar o fitilho de aeração aqui. Passamos pela planta e vamos passá-la do outro lado. Uma vez o fitilho está no lugar, nós podemos dar três voltas no fitilho aqui, que depois ele firma no lugar, não precisa ninguém estar segurando, e damos o nó final. E pronto. A planta está... Agora, a complementação, nós vamos colocar nos espaços que ficaram vazios o substrato, evitando sempre de cobrir o risômago e o ponto de crescimento. A gente pode só cortar o bambu e aguardar o ano que vem ela dar flor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto